Provai e vede Pastor, eu sei que o senhor está cumprindo o seu papel. Eu entendo que o senhor tem que ser fiel à organização, mas o dízimo, ele é nosso. A igreja precisa de dinheiro para terminar a construção do templo. O senhor tem que nos apoiar nisso. Irmão Sam, o senhor é ancião da nossa igreja e sabe muito bem que não é uma questão de fidelidade à organização, mas é uma questão de fidelidade ao nosso Deus. Mas se o dinheiro é para construir o templo, o templo não é de Deus? Veja, nós já lemos vários textos bíblicos que apresentam que o dízimo, ele deve ser usado para a manutenção do ministério, para a pregação do evangelho. Não podemos usar para a construção da nossa igreja, irmão. Mas pastor, nós estamos diante de uma situação de emergência. O período das chuvas está chegando e a nossa prioridade é terminar a construção do templo. Amigo, você acredita que Ellen White é mensageira do senhor? É claro que eu acredito, pastor. Pois então, eu tenho aqui o livro Conselhos sobre Mordomia. E Ellen White apresenta na página 101, Conselhos acerca do Dízimo. Diz assim, Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo, segundo seu próprio juízo. Não deve servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do senhor. Viu como está claro esse assunto? Está tudo em perfeita harmonia com o ensinamento bíblico. Portanto, qualquer tentativa de usar o dízimo de uma maneira que não é como o senhor revelou, foi condenado pela serva de Deus. Se o dízimo sagrado for desviado da sua função, ainda que seja usado na causa de Deus, como você está desejando, a igreja corre o risco de não ter dinheiro para a pregação do evangelho, seja através do ministério pastoral ou dos projetos missionários da igreja mundial. Eu não discuto que o dízimo deva ser usado para manutenção do ministério, mas o templo também não é de Deus? Sim, sim, claro que sim. Então, o senhor deveria ser o primeiro a nos apoiar. O senhor tem influência com os administradores da igreja. Mas eu não posso apoiar a ideia de usar o dízimo para a construção da nossa igreja. Eu tenho uma grande responsabilidade nesse assunto. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 247, diz O pastor não deve apoiar qualquer plano para desviar de seu legítimo emprego os dízimos e ofertas dedicadas a Deus. Sam, embora não admitisse, se sentia o dono da igreja e por isso se achava no direito de dizer aos pastores como as coisas deveriam acontecer. No entanto, as citações que o pastor tinha lido para ele naquela tarde fizeram com que Sam estremecesse. Seria ele sincero ou teimoso? Mula! Mula! Você é pior que uma mula! É você que está falando! Você é pior que uma mula! 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 Me perdoa, senhor! Me perdoa! Essa é a história de Sam Pedra Ele é um ancião de igreja que aprendeu a crescer cada dia na graça de Jesus A vida cristã é crescimento Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que lhe é entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração A mentira de Deus A vida cristã é crescente? A Abu